São mais comuns do que você imagina, né? Mas elas podem também ter diversas causas. Hoje, pra falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o nosso ortopedista, o Dr. Felipe Sena, que já tá aqui, inclusive, pra também tirar suas dúvidas, tá? Se você também tem dúvida, manda pra gente aqui no nosso WhatsApp a sua pergunta, a sua dúvida, tá bom, gente? Pode ser áudio, pode ser uma mensagem também por escrito. De preferência, a gente pede que você mande áudio pra ser um pouco mais rápido, né? E a gente entender melhor o que é que você quer, sabe? Tá jóia? Dr. Felipe, tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao nosso Cunhão da Gente. Como vai? Tá tudo bem. Tudo bem? Graças a Deus. Vamos lá, quais são as principais causas nas dores cervicais, Dr. Estresse, ansiedade, preocupação, né? Atividade física é bem comum. Postura. Posição de dormir, posição de atender o celular, de dirigir e posições muito prolongadas na mesma posição da coluna. São as principais. E o que fazer, né? Quando a gente tá com essa tal de dor na cervical. Eu já tive muita dor na cervical, né? Eu sempre tenho a dona alabar cervical em vários lugares. O que fazer nesses momentos? Inicialmente... Eu tô falando de mim, viu, minha gente? Porque eu acho que tem muita gente se identificando aí. Trocar a posição, Marília, é o principal, né? Então, trocar o travesseiro, mudar a forma que você dormiu. Às vezes, dormiu na casa de alguma pessoa, dormiu fora de casa, num ambiente que você já trabalha, ou acabou adormecendo no sofá, entendeu? Então, trocar a posição, mudar, não resolveu, para. Aí é repouso, entendeu? Atividade física que causou. Muitas vezes a gente não culpa aquela atividade. Você tá estressado, vai dormir preocupado, acorda com uma dor, tensão. Tem que tirar essa tensão, né? Tem que procurar resolver aquele problema, entendeu? Então, muitas vezes a gente consegue, conversando com o paciente, identificar o problema. Quando o problema é identificado antes do contato com o médico, aí o paciente já resolve, sem nem tomar nenhuma medicação, sem nem tomar nada, né? Suspendeu a atividade física que causou, fez uma caminhada, puxou um supino, pegou muito peso, foi pegar um peso e sentiu uma dor súbita, né? Então, esse momento é melhor parar, né? Tudo que em ortopedia você adquire pelo movimento, você trata sem o movimento. E aí, quando que se torna preocupante com essa dor? Quando você tem as medidas e não resolve, ou piora, muitas dores cervicais não cedem com massagem. Então, eu vejo muita gente dando massagem. Massagem é pra quando a gente não está com dor. Na realidade, a dor cervical, muitas vezes o músculo, ele tá machucado, ferido, sangrando, dolorido, inflamado. Você vai esfregar aquilo ali, bater, puxa pra um lado, puxa pro outro. Às vezes, não é a melhor conduta. Então, eu recebo muito paciente que tem uma dor leve, que se transforma numa dor moderada, ou até maior, mais grave, com o tosicolo, depois de ter feito massagem. Então, é interessante dar uma segurada em meios que você quer resolver instantaneamente. O repouso, às vezes, resolve. Os analgésicos, né? Até que ponto a gente deve ou não estar tomando anti-inflamatórios, médica dor, relaxado muscular. Tem gente que já chega na farmácia e diz meu filho, pelo amor de Deus, me deu relaxado muscular, porque eu tô com uma dor aqui tão grande que eu não tô conseguindo, né, melhorar. Ou se não me der alguma coisa pra dor, ou um anti-inflamatório. Chega, né, já pede lá, não sabe nem que tipo de remédio é indicado pra isso. Mas aí, esses analgésicos, eles resolvem passar de uma forma correta, claro? Eu visto a camisa desses pacientes que vão na farmácia e eles estão, em último caso, já antes de procurar um atendimento, né? Então, qualquer analgésico que você já se dê bem com ele deve ser usado no momento inicial das dores. Quando não passa, é que realmente você procura atendimento. Mas os analgésicos que tem em casa, muitas vezes, você não acerta o alvo da dor com um analgésico só. Então, aí vem o atendimento médico de urgência, às vezes. Eu, uma crise de dor aguda mesmo, eu faço três analgésicos e, às vezes, não consigo tirar o paciente da crise. Aí, às vezes, em casa, ele quer resolver só com dipirona. Às vezes, um grama de dipirona, uma dose só pequena. Ele não consegue manter, fazer de novo, esquece de fazer, dobra a dose. Então, essas orientações, realmente, é no atendimento médico. Exatamente. Existem vários tipos de analgésicos, né? Porque eu mesma já fui pra médico desde... Ano passado, eu tive muito isso de dor aqui, dor ali, dor aqui na minha perna. E aí, eu fui pra médicos e médicos. Eu ia pra neuro, eu ia pra anestesia, pra tudo, viu, doutor? E aí, o que acontece? Eu disse, cada um passa um remédio. Aí, você vai tomando. Aí, esse trontal deu certo. Passa outro. Aí, vai até que um, menino, um deu certo. Diga, é esse o remédio que eu tenho que sempre tomar. E esse remédio deu o mais certo. Mas, se a gente ficar tomando sempre o mesmo, será que daqui a pouco vai ficar, tipo, depois falo falar, viciante e aí não vai mais servir? Isso. O organismo cria uma resistência mesmo. Aquele uso já se antecipa pra chegada do medicamento. Então, muitas vezes, associações de medicamentos são interessantes. Então, a gente faz muito isso em ortopedia, neuro, tá? Então, a gente associa um remédio que tem ação periférica e um de ação central. A gente bloqueia o centro da dor no cérebro, bloqueia perifericamente. Às vezes, não resolve. Então, tem um foco ali, que é você, a gente quer atingir com uma bala só. Às vezes, não resolve. Tem que dar dois tiros, às vezes, três. E, quando não resolver, modificações da dose ou até do próprio medicamento. Maravilha. Vamos lá, tem pergunta aqui no nosso telão. Vamos lá, solta a pergunta. Então, tem muitas dores na cervical e, dessa vez, irradiou para o braço. O que pode ser, doutor? Daqui pra cá? E aí, o que pode ser? Pode ser dois problemas, um na cervical e outro no braço. Ela pode ter dormido assim, pode usar muito o braço no trabalho, teclar, dirigir, caixa de supermercado, trabalho doméstico, entendeu? Ou pode ser a hernia discal, né? A hernia de disco, ela acontece na coluna cervical, em qualquer região da coluna vertebral. Mas é bem comum na cervical e na lombar. Então, a dor se... Pode ser bucite também? Pode ser bucite do ombro e uma dor cervical, né? Pode ser duas coisas separadas, exatamente. Então, a hernia discal é o que mais acompanha esse caso de dor irradiada. Eu tenho uma dor aqui que se projeta para cá. Então, pode ser uma hernia de disco. É um dos diagnósticos mais prováveis. Maravilha. Solta o áudio, por favor. Bora lá, mais uma pergunta. Bom dia, Mariga, doutor. Meu nome é Maria. Eu sinto muitas dores no meio das minhas costas e no pescoço. É normal? Eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Das costas para o pescoço, daqui para cá. Seria uma dor na coluna com cervical ou seria a questão da dor da cervical mesmo? Essa é uma queixa principal dela, né? Qual a sua queixa principal? É uma dor, dorsalgia, ela tem uma dor na coluna dorsal que sobe para a cervical. Aí pode ser muita coisa, né? Até essa criança que falou aí no celular, que deu para escutar a criança, ela pode estar pegando no peso, dar banho na criança e ela vai forçando a coluna, entendeu? Então, o berço muito baixo, o local onde você trabalha, lava um prato, lava uma roupa, passa o pano. É tudo a coluna. Tudo a coluna está trabalhando. Não é só o braço que está trabalhando lá. Você está com a postura de tracionamento. Cai o corpo para frente, a coluna puxa para trás. Aí as dores vêm daí. Você falou de bebê, né? Por exemplo, as mães que hoje em dia têm filhos, né? A gente fica muito na posição assim, gente. Dói isso, dói o braço, dói a coluna, dói tudo. Foi difícil o negocinho. E é, olha, só já as duas amigas. Olha, filha é maravilhosa, é um dos mais uns mesmos. Mas a gente fica realmente, né? Com algumas lesõezinhas, algumas dorezinhas. E tem que se fazer, sei lá, um alongamento ou algum tipo de fisioterapia também. Acho que ajuda bastante, doutor. Alternar com o pai. Alternar, né? Quem sabe, né? O pai também tem que, por favor, ajudem pais. Pelo amor de Deus. E com o menino também. E tem uns que são pesados. Que misericórdia, hein, doutor? É. E aqueles pesadinhos. Só Jesus, viu? Agora, quando é necessário uma cirurgia? Existe cirurgia para cervical, doutor? Existe. Mas é em último caso, né? O paciente já não responde a mais nada. O problema já está atingindo outro órgão, outro membro. Entendeu? Já está atrapalhando no trabalho. Não consegue mais dirigir. Dormência no braço, não passa. Já fez aquele exame de imagem que deu um problema mais grave, mais complexo. Aí, realmente, só abordar a cirúrgica. Bom, a gente sabe que para evitar essas dores, eu acho que é enalgésico, né, doutor? Quiropaxia serve? Serve. Fisioterapia, quiropaxia, pilates? Uso muito fisioterapia. Mas veja, o pilates vai ter movimento na coluna. Você com dor vai conseguir levar a coluna para uma posição, para outra posição, mexer bem o pescoço? Não vai. Então, a hora da dor aguda é a hora do tratamento com repouso e medicação. A fisioterapia também é feita... O pilates é uma fisioterapia, né? Mas para quando você está sem dor. Certo. Porque muitos médicos falam assim, ah, não vai para a academia se tiver com dor porque está inflamado. Não vai fazer o pilates porque se tiver inflamado não pode. Faz o quê? A fisioterapia com os analgésicos. Analgésica. Até resolver. Quiropaxia não, porque também vai fazer o treco. Tem quiroprata que faz movimento e alivia muito a dor. Mas se ele pegar lá no músculo que está contraído e aumentar a contração, vai te causar mais problema, entendeu? Ok. Vamos lá, salta mais um alto. Bom dia, Maria. Bom dia, doutor. A minha filha foi fazer um agachamento na academia e deu um jeito na coluna. Não é aí onde está passando essas fotos, no pescoço, é embaixo, assim, nas costas, na coluna, embaixo. E já faz um mês e ela ainda não ficou boa, já sentindo muita dor, vai na UPA, toma medicamento, melhora. Aí quando passa o efeito dos remédios, as dores voltam. E eu já estou ficando bem preocupada com isso. O que eu devo fazer, doutor? Eu creio que seja uma lomba, uma lombalgia. Será que ela tem algum problema daqui pra cá, doutor? Geralmente um movimento muito, sei lá, um agachamento, alguma coisa que você faz numa academia, algum, né, um movimento brusco, às vezes, dá aquela dor e eu acho que ia atingir mais aqui. Já que ela falou que era baixa, né, uma dor mais baixa. Eu poderia agradecer a academia, né, Marília? Porque é fonte de paciente que vem pra mim, é muito grande. Mas, pelo contrário, na academia você está ganhando condição física e às vezes você se machuca jogando futebol na praia. Mas é porque também se a pessoa for pra academia e fizer exercícios errados, não fizer direito, né, doutor? Também se lesiona. Tem que ter um acompanhamento também, né, nem que seja de um instrutorzinho lá da academia, estagiário, alguém que deixa lá pra dar uma ajudada. Porque tem gente que quer fazer só de todo jeito, pega todo o peso e aí acaba se lesionando, né? Às vezes o exercício certo, né, causa uma contratura muscular. Muitas vezes você não dormiu de um jeito bom, esse músculo já está machucado, mas a gente não sabe. Então você vai fazer um exercício que pega esse músculo aí, tipo o agachamento que ela fez, a coluna contrai, olha, não tem jeito, viu? Aí tem que ir pra um atendimento de urgência. Eu aproveito aqui pra fazer uma crítica e um pedido. Ortopedia em João Pessoa. Você vai pra UPA, não tem ortopedista. Você tem que ir pra um hospital onde atende fratura exposta, tiro, facada, acidente de moto, o paciente com dor nas costas, com uma tendinite, ele precisa de uma UPA. João Pessoa não atende muito bem o paciente que é ortopédico, com dor, dor de cabeça. Você tem que ir pra um hospital, a UPA tudo bem, atende dor de cabeça, mas muitas... não tem UPA em João Pessoa que tem ortopedista. Então a coitada da menina tá há um mês aí com dor. Que hospital ela vai procurar? Que atendimento ela tem? Consultório, vai marcar pra quando? Tem que ser UPA mesmo, mas UPA não tem ortopedia. Paciente com dor nas costas em João Pessoa, ele sofre, a menina tá sofrendo há um mês aí e resolve. E a gente faz esse apelo aí pra que vocês, né, coloquem outros especialistas, ortopedistas e alguns outros especialistas. Trauminha também, né, eu sei que no Trauminha também o pessoal fala muito. E, olha, enfim, minha gente, tem que ter, né, especialistas pra todas as áreas aí, porque às vezes a pessoa se machuca, não tem condições, não tem, tem gente que não tem condições e fica ali com dor, toma qualquer coisa. Às vezes consegue tomar um analgésicozinho ali baratinho, porque, né, às vezes não tem condições. Porque precisa, né, melhorar, já é complicado, já é complicado mesmo, viu, doutor? Bora lá, mais uma pergunta, vai. Bom dia, Malheira. Eu sinto, é... Eu tenho a hernia de disco, vivo de papagaio. Já faz mais de oito anos que eu sinto esse problema. Eu vivo tomando injeção, tem três em três dias. É, eu acho que nem a injeção tá fazendo efeito. Pergunta ao médico aí, que isso é caso de cirurgia, sim ou não. Três em três dias? Como é que a pessoa toma a sua... E aí, doutor, três em três dias, a mulher tá tomando injeção. E pode tomar essa injeção três em três dias? Pode, mas pra tirar da crise, no máximo três, quando é corticoide. A gente não faz por muito tempo, né? Ela já chegou num período que ela não responde mais aos analgésicos, né? Então ela tem que ser avaliada cirurgicamente. Não que vá operar, mas ela tem que ver tratamentos mais agressivos, porque a injeção já não tá resolvendo, entendeu? Então ela tem o diagnóstico de hernia de disco, ela já tem. Então a hernia de disco não tá respondendo? Cirúrgico, vai operar aonde? E aí, agora? Como tratar o paciente com hernia de disco em João Pessoa? Hospital, ambulatório, UPA? Ninguém sabe, o paciente fica perdido dentro de casa. A gente perde uma pessoa pro trabalho, né? Perde uma... Compromete a função de uma pessoa produtiva, porque não consegue abordar nem clínica, nem cirurgicamente esse paciente. Maravilha, viu doutor? Eu quero agradecer aqui a sua participação. Muito obrigada, foi muito bom. Eu quero até perguntar só uma outra coisa antes dele finalizar aqui, né? E também deixar suas considerações finais. Por exemplo, tem gente que tem um negocinho, uma alombadinha aqui. Isso aqui, doutor, é o que o povo dizia assim no interior, isso é boi de raça, né? Mas isso aí seria devido a o que, doutor? Porque tem algumas pessoas que tem isso. Sou do interior, também brinco com isso, mas além do boi de raça, é o cupim. E é? É. Aí, a gente falou, a gente não tem cupim, não. Então é um acúmulo de gordura que a gente faz, geralmente quando aumenta um pouco mais de peso, associado à postura de encurvamento pra frente. E fica aquela região alta. Existem vários tratamentos pra isso. O principal é perder peso. Perder o peso, desaparece. Mas já existe até a lipoaspiração. Coloca uma cânulazinha pra aspirar e aspira aquele excesso ali. Mas veja, essa postura com aumento de volume associado à dor, quando desaparece lá, a dor fica. Então tem que tratar a causa da dor. Isso aí não é motivo de dor. Tem gente que tem e não tem dor. E tem gente que tem e tem dor. Certo? Muito bem. Obrigada, doutor. Mais uma vez, quero deixar suas considerações finais pra quem tá aí passando por esse sofrimento. Olha, é sempre bom vir aqui, né, escutar queixas, mas eu fico sentindo vontade de tocar no paciente. É verdade. Então é como se todos os ortopedistas estivessem assistindo e querer ser abordado, né, por um paciente com essa queixa. Mas infelizmente a gente só tem atendimentos de urgência e emergência aqui pra casos cirúrgicos, pra casos clínicos é complicado. A gente reclama muito do trauminha, mas só o trauminha pra resolver o problema desse pessoal com dor e João Pessoa não resolve, não tem como. É verdade, é verdade, viu, doutor? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu?